O Marx é um pensador e um militante, na verdade um pensador engajado. A reflexão dele sobre o mundo é uma reflexão voltada para um agir sobre o mundo, voltada para uma transformação. A contribuição dele é uma contribuição vasta, em diversos campos. Marx é qualquer coisa menos um autor monotemático. Não tem nada de reducionista no pensamento do Marx. Ele buscava estabelecer as conexões entre os mais diversos campos da atividade humana e buscava encontrar essas conexões. Na sua forma de ver o mundo, essas conexões são um elemento central. Marx, como um herdeiro da dialética hegeliana, ele entendia que os diversos aspectos da realidade e da vida humana estão conectados entre si. Isso é possível compreendê-los enquanto conexões, enquanto vínculos, enquanto relações de diversas esferas da atividade humana umas com as outras. Isso era possível compreendê-los também em movimento. E isso se relaciona com a visão do Marx voltada para a busca de uma transformação social, para a construção de um mundo que está num horizonte, está ali adiante. E a possibilidade de você construir esse mundo se relaciona na cabeça do Marx com o fato de que as coisas se transformam o tempo inteiro. Só é possível compreender a realidade enquanto transformação. Mas o processo que move as transformações, ele é um processo que se dá na esfera material, na esfera da relação concreta entre as classes sociais. O Marx é um cara que as pessoas vivem matando, né? Tipo, o Marx morreu, o Marx agora não é mais influente e tal. O problema é que enquanto o capitalismo continuar a existir, o Marx vai continuar a ser atual, porque ele é, se não o mais importante, se não o mais eficaz, intérprete do capitalismo. A gente aí varia de acordo com a opinião de cada um a respeito, mas ele é com certeza um dos intérpretes mais importantes do capitalismo. Muitas das coisas que ele disse sobre o capitalismo estão se mostrando atuais o tempo inteiro. Por quê? Porque o tipo de sociedade que ele analisou no século XIX continua a ser fundamentalmente o tipo de sociedade no qual a gente vive. nós estamos vivendo em uma sociedade capitalista, as estruturas fundamentais da sociedade que o Marx analisa na Europa Ocidental em meados do século XIX, elas se tornaram as estruturas fundamentais da sociedade no mundo todo praticamente.